Vamos imaginar a seguinte situação, tu é um cara de 40 e poucos anos e é gerente de um negócio. E basicamente tu tem um carro, um apartamento e uma vida instável que dependem diretamente do teu emprego que tu tem como gerente. E tu não se orgulha de muita coisa que tu fez na vida, exceto pelo teu trabalho, que é a coisa mais importante pra ti. E toma praticamente todo o teu tempo. O teu tempo é o que de fato faz aquele negócio continuar funcionando. No entanto, existem dois obstáculos que estão no teu caminho e que ameaçam de forma direta o teu emprego. Consequentemente, ameaçando a tua vida instável e por fim, ameaçam o único orgulho que tu teve na vida. E quem são esses obstáculos? Mordecai e Rigby. E gente, eu não podia deixar de agradecer aqui, muito obrigado pelos mil inscritos. E é muito louco porque eu sempre vejo os criadores de conteúdo que eu assisto agradecendo pelas metas que eles alcançaram. E quem diria que seria eu aqui agradecendo por uma meta hoje? Que louco, cara. Então vem comigo, eu sou o Ben, pego o cafezinho e vamos lá. O Benson é um personagem que eu realmente não gostava quando eu era criança. E eu acho que a maioria de vocês também não. Talvez porque, de certo modo, ele era a autoridade dentro do desenho. Aquele cara que chega pra acabar com a graça e a diversão dos protagonistas. Um cara muito mal e exageradamente irritado que gostava de gritar com os outros e mandar eles obedecerem porque, afinal, ele era o chefe. Ele era a autoridade e ele podia fazer isso. E eu achava ele muito chato, insuportável. Pra mim, ele não gostava de se divertir e impedia as outras pessoas de se divertirem. O cara era inimigo da diversão. E ele nunca se arriscava nas aventuras do Mordecai e do Rigby quando ele, de alguma forma, ainda participava. Na maioria das vezes, ele era meio que obrigado, né? Porque ele não queria ir de jeito nenhum. E ele vivia sempre com medo, dizendo que eles deveriam ir embora ou não deveriam estar ali. E vendo o pior lado de todas as situações o tempo todo. Era basicamente um pessimista nato. E, na minha cabeça, ele tinha essas atitudes e agia daquele jeito porque ele era um cara ruim, amargo e medroso. Mas, na realidade, ele era só um cara comum. Irritado com atitudes ruins de outras pessoas. Mas, medroso ele era um pouco mesmo. Isso não dá pra negar, né? Mas, a gente pode dizer que o Benson, ele é basicamente o Lula Molusco de Apenas Um Show. Quando a gente é criança, a gente não gosta dele. Acha ele chato e sem graça por causa daquilo que ele representa no geral. Mas, quando a gente cresce, pois é, a gente fica igualzinho a ele. E entende perfeitamente como ele se sente. E isso, na verdade, é uma coisa muito natural. Os seres humanos amadurecem. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Alguns menos e outros mais, mas, sim, amadurecem. E uma das consequências disso é enxergar as coisas de um modo completamente diferente de pessoas que são mais imaturas. E tem um senso maior de responsabilidade. O que leva a opiniões diferentes, visões diferentes, sentimentos diferentes. E pode fazer com que você seja visto como, adivinha? Um cara extremamente chato e sem graça. Agora que eu cresci, é bem fácil ver as coisas pelo lado do Benson. E ver como ele sofria pra caramba no desenho. Na maioria das vezes, o Benson dava uma tarefa que era muito simples pro Mordecai e pro Rigby. E, quando ele chegava, tava tudo pegando fogo. Às vezes, literalmente. E também é certo dizer que, às vezes, o Mordecai e o Rigby não ocasionavam esses problemas diretamente. E, quando ocasionavam, não era, no geral, com uma má intenção. Mas, sim, por burrice ou incompetência deles. O problema é que, cada vez que eles eram burros ou incompetentes, Isso afetava diretamente a vida de uma outra pessoa. Que, no caso, era o Benson. De uma forma muito negativa. E, meu amigo, a vida do Benson, ela não foi afetada poucas vezes, não. No fim das contas, a culpa sempre acabava caindo no colo dele. Porque, afinal, ele é que era o incompetente. Por ser um gerente que não consegue fazer com que seus funcionários realizem tarefas simples. Isso fez com que ele fosse humilhado diversas vezes pelo dono do parque. E fez com que ele quase fosse demitido várias vezes. E, uma vez, de fato, ele até foi demitido. O que eu quero dizer é que o Benson, ele tinha motivos de sobra pra odiar o Mordecai e o Rigby. Porque, pra ele, eles eram a fonte de todos os problemas dele. Ou, pelo menos, os principais. Eles ameaçavam diariamente a vida estável dele, que era a única coisa que ele tinha. Por isso, ele pegava tanto no pé deles. Mas, também é justo mencionar que toda essa raiva que ele tinha, também vinha da criação dele. Já que, em um episódio, por exemplo, a gente descobre que, desde criança, o Benson cresceu em um lar muito conturbado. Ele foi ensinado a gritar pra conseguir a atenção de alguém e agir com raiva pra conseguir o que ele queria. O que é óbvio que essas coisas que ele foi ensinado causaram muitos problemas pra ele no futuro. As frustrações que ele teve na vida e a criação totalmente errada acabaram fazendo com que ele fosse um cara extremamente raivoso e explosivo. O que, sim, várias vezes era de forma exagerada a raiva dele. Essa raiva que ele tem de sobra e expressa a todo momento é uma espécie de máscara que esconde o medo profundo que ele sente. O medo de perder tudo que ele mais se importa, tudo que ele tem na vida. Ele meio que se fecha nessa casca pra evitar que isso aconteça. E a gente percebe isso de uma forma bem nítida. Fica, tipo, escancarado que ele tem muito medo. Quando, no episódio 27 da terceira temporada, ele literalmente chora. Ele chora porque o Mordecai e o Rigby foram irresponsáveis e agora ele ia acabar sendo demitido no fim das contas por causa da irresponsabilidade deles. O que você vai aprender que as suas ações têm consequências? Consequências que afetam outras pessoas, como eu. Porque se eu perder meu trabalho, eu não tenho nada. Cara, essa cena é muito triste, mano. Porque dá pra ver nitidamente o quanto ele tá arrasado com aquilo. O quanto ele se importa, o quanto ele foi afetado por aquela situação. E como no fim tudo ia acabar sendo culpa dele, mesmo que ele não tivesse feito nada de errado no fim das contas. Ele não era o responsável por aquela situação. Tá certo que ele tem os momentos de babaca dele. Às vezes ele é, mas quem não é? Que nem naquele episódio que ele vende o jogo de hóquei do Mordecai e do Rigby. Ou quando ele fala um monte de besteira quando o Rigby tá em coma e ele até toma um soco do Mordecai. E, às vezes, ele é meio babaca. Mas ele reconhece que ele tá errado. E ele sempre busca se redimir no fim das contas. Porque, afinal, ele não é uma pessoa ruim. Ele só faz aquilo que ele foi ensinado a fazer. Conseguir as coisas na base dos gritos e da raiva. O que é muito injusto, mano. Porque, se a gente for parar pra ver, é uma coisa que veio da criação e afetou ele como um adulto. E a situação em volta dele também faz com que ele seja muito inseguro. E transforme essa insegurança em raiva. É muito mais louco do que parece, sabe? Se a gente for se aprofundar no personagem. O que eu quero dizer é que ele não é uma pessoa ruim, com certeza. E ele não merece toda a desgraça que acontece com ele no desenho. E hoje eu posso dizer que eu entendo ele perfeitamente. E, pra falar a verdade, eu até sinto pena dele. Voltando aqui que eu esqueci de gravar a finalização do vídeo. Bom, se tu tiver assistido até ali, eu te convido a se inscrever no canal. Eu realmente espero que a gente possa se ver por aqui de novo. Dessa vez eu não tô indo tomar meu cafezinho porque eu tomei naquela hora. Então, tchau.